Olá, queridos amigos, Ezequiel 42 é a continuação e a parte final de uma extensa visão que o profeta Ezequiel teve, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 48. Nessa passagem, são descritos especialmente as câmaras e os pátios do templo e, é claro, as medidas e as características de cada um, como nos capítulos anteriores. A reflexão mais acertada que podemos tirar dessa passagem bíblica é a importância de um lugar para adorar a Deus. Esse lugar é limpo, ordenado, onde tudo foi planejado pela sabedoria de Deus. É amplo, onde muitos iriam oferecer seus sacrifícios e receber o perdão de seus pecados. É um lugar onde a comunidade de fé poderia se encontrar com o Senhor. Se prestarmos atenção a cada versículo, perceberemos que há um foco na vida de comunhão e relacionamento, que é o compartilhamento da fé. Naquela época, havia sacerdotes que ministravam ao povo. O sacerdote era o intercessor entre Deus e os homens. O sacerdote era separado por Deus e era ele quem intercedia entre Deus e as pessoas. No Novo Testamento, vemos que os cristãos são os sacerdotes e que eles são uma nação santa. Lembra do verso? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 Aqui podemos ver que somos chamados para ser verdadeiros sacerdotes que compartilham na fé a luz, as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Há um convite direto para uma vida espiritual ativa, na qual se trabalha em favor dos outros. Então, podemos dizer que o local de adoração a Deus não encontra sua função máxima no fato de aqueles que já foram perdoados virem adorar, mas que aqueles que estão em busca de perdão e paz podem chegar lá por meio dos sacerdotes. Em Mateus capítulo 9, versos 10 a 12, lemos, Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Naquela época, o local de adoração era o templo. Hoje pode ser a igreja, o prédio, o apartamento onde nos reunimos para orar em uma terça-feira, quinta-feira, à noite, ou a casa onde fazemos pequeno grupo para receber o sábado. Todos esses lugares devem receber pessoas que estão sedentas da presença e do poder de Deus. Podem ser os vizinhos, os amigos ou a família, os colegas de trabalho. E os sacerdotes que têm o dever de aproximá-los da luz, somos todos, e cada um de nós, cristãos adventistas. Você tem esse lugar para adorar? Você está adorando como um verdadeiro sacerdote? Comprar sua missão. Pela graça de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.